Já aconteceu de você estar andando numa praia, por exemplo, ou em qualquer lugar e pisa numa abelha? Você pisa numa abelha que estava lá no chão e dali a pouco você percebe que dá aquela dor porque o ferrão da abelha entrou no seu pé. O que você vai fazer? Você está olhando o ferrão que está até um pouquinho para fora. Gente, muito cuidado, porque a tendência de todo mundo é o quê? Pegar o ferrão e puxar. Só que o ferrão da abelha tem umas bolsinhas de veneno. E se você faz o seu dedo em pinça, pega aquele ferrão, você pode estar espremendo a bolsinha de veneno e injetando mais veneno ainda na sua pele. Então, o que você vai fazer se você está vendo aquele ferrão ali? Dica prática. Você tem que pegar alguma coisa, tipo um cartão de crédito. Você está na praia, não tem cartão de crédito. Um pauzinho de sorvete. Qualquer coisa que você possa raspar assim, sem apertar e raspando, você consegue tirar o ferrão. Essa é a melhor forma, é a forma mais tranquila da gente conseguir tirar o ferrão sem injetar mais veneno. Isso é uma dica depois. Claro, sempre dói, sempre fica vermelho inchado. E aí, que a melhor coisa para aliviar a dor, gelo, compressa fria, ajuda bastante. Tá bom?